Fala aí, tudo tranquilo? Motorista faz uma viagem no cartão, pagamento garantido e no final a Uber não paga, a Uber não pagou Não quer correr o risco de acontecer isso com você também? Então assista o vídeo de hoje até o final para entender o que aconteceu com o Lega e como você pode evitar E para não perder mais nenhuma dica, nenhuma sacada clica aqui embaixo em inscrever-se no sininho Preciso do seu apoio para chegar logo aos 100 mil inscritos Falta só 15 para chegarmos aos 100 mil Então conta o seu apoio, inscrever-se, sininho E compartilha com os amigos, convida aí mais gente a se inscrever Me apoia aí, te agradeço para eu continuar fazendo vídeos, trazendo dicas para vocês Então vamos lá, recebi nesse final de semana alguns prints de um colega que fez uma viagem longa no cartão Eu já falei nesse vídeo aqui os riscos que você corre ao fazer uma viagem longa no cartão Mas o colega estava lá em Blumenau fazendo uns corres Ele é aqui de Floripa E no final ele jogou uma direcionada para cá Quando ele fez isso, ele pegou uma viagem de Blumenau até o aeroporto de Florianópolis É hoje que eu lavo a égua, vou voltar tranquilo, não vou precisar bater lata de Blumenau até Floripa São 150 quilômetros, mais ou menos duas horas de viagem Ficou feliz da vida porque conseguiu alguém para voltar, para fazer a viagem de volta E aí beleza, fez a viagem, correu tudo tranquilo, o rapaz lá chamou para uma moça Chegou aqui, desembarcou, sem problema a viagem aconteceu uma maravilha Quando ele foi olhar o extrato, processando, processando, processando Você já deve ter passado por isso alguma vez Quando a viagem é muito longa, quando tem alguma suspeita, algum problema A Uber coloca a viagem em análise, ela fica processando E aí cai meio que no sistema antifraude Para verificar se aquela viagem é válida, se aquela viagem realmente aconteceu Se vai ter saldo para pagar, enfim A Uber faz uma série de verificações ali E aí ela ficou em análise, em análise, em análise Até que não pagou Viagem zerada O colega estranhou, não, entendeu Como assim viagem zerada? Eu fiz a viagem, trouxe a passageira O que aconteceu? Mandou mensagem para a Uber Está aqui no print Mandou mensagem para a Uber Questionando Por que eu não recebi? A viagem foi certinha Eu trouxe a passageira Tudo aconteceu normal O que houve que não pagou? E a Uber respondeu que o pagamento não foi autorizado Que aquela viagem era indevida Que ele devia ficar esperto Que ele não devia fazer esse tipo de coisa Pois a Uber monitora e qualquer coisa Ele podia até ser excluído da plataforma por conta disso A Uber exclui da plataforma se ela entende que existe fraude no processo Mas nesse caso não teve fraude O colega realmente fez a viagem Ele trouxe a moça lá de Blumenau até Florianópolis Ele disse Pô, eu trouxe a moça, fiz a viagem Gastei combustível Gastei o meu tempo E agora a Uber está dizendo que é um indevido Que não quer pagar O que aconteceu? Por que aconteceu? Então vamos lá Além de viagem longa no cartão cair no sistema de fraude Outro pecado que aconteceu nessa situação É aquela historinha que eu já falei em alguns vídeos aí E vou falar de novo Viagem pra terceiros Viagem pra terceiros Quando você faz uma viagem pra terceiros O que que acontece? O celular do passageiro não está dentro do carro com você E aí quando a Uber monitora ele Ele não está fazendo a viagem junto com você Ele está lá em Blumenau E você, o carro, está vindo aqui Com outra pessoa que está dentro do carro Que não está sendo monitorada pela Uber Então quando a Uber vai fazer o cruzamento das informações Ela vê que o passageiro está lá E o motorista veio sozinho E aí quando ela pergunta Passageiro, essa viagem realmente aconteceu? Se o cara disser que não Se o cara for um sacana Um filho da mãe Ele disser que não Essa viagem não aconteceu Motorista não apareceu Qualquer coisa parecida A Uber não paga A Uber não cobra do passageiro E simplesmente não paga o motorista E ainda faz umas ameacinhas aí De que abre teu olho Não faça viagens erradas Pois você pode ser banido E blá 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 O motorista ainda sai por ruim Na história Então gente, pelo amor de Deus Viagem longa no cartão Meu conselho de amigo Não faça Não faça O cara que vai fazer uma viagem longa Ele que paga um ônibus Ele que pega um avião Ele que vai de táxi Ele que dê outro jeito Viagem longa no cartão Não faça No dinheiro ainda dá pra fazer Você já vê mais ou menos Quanto é que vai sair antes Já pode cobrar um pouco antes Do passageiro Pra garantir que ele vai pagar Enfim No dinheiro ainda vai Você consegue cobrar Agora no cartão Que cai no antifraude Você corre o risco De não ver a cor do dinheiro E outra Viagens pra terceiros Evite Evite Não faça Ainda mais viagem longa Assim ó Quando for curtinha Viagem de 8, 5, 10 reais 20, 30 Dentro da sua cidade Beleza Agora viagem longa Sem uma pessoa estar dentro do carro Não faça Nem que o cara baixe na hora Chame outro carro Mas não faça Viagem pra terceiro longa Você vai acabar caindo nessa situação E se pegar um passageiro Desonesto Safado Sacana do outro lado Que vai dizer Não, essa viagem não aconteceu O cara não apareceu Eu não fui Dei outro jeito Pode ser que o passageiro Faça isso E você fica Chupando o dedo E ainda saia por ruim Na história A Uber ainda acha Que você quis Fraudar o sistema Burlar o sistema E ela pode até Às vezes te bloquear Então ó Abre seu olho Espero que tenha gostado Desse vídeo Já clica aqui no gostei Me ajuda Faz o vídeo crescer Me motiva a trazer Mais vídeos pra você E já deixa aqui nos comentários Eu quero saber a sua opinião Você já passou por essa situação De fazer viagem longa Pra terceiros Ou fazer viagem longa No cartão e não receber Deixa aqui nos comentários Eu quero saber a sua opinião Ok? Um grande abraço Um bom trabalho Uma boa viagem E até o próximo vídeo